Hoje, Letra das Ilhas, nos está ali num estúdio de música, um estúdio de gravação, lugar onde tem-se arte e da nossa cultura cabo-verdiana, e nos está na companhia, de Luísa Silva. Bem-vindo neste programa Letra das Ilhas TV. Obrigada, vou ter-me lido uma voz, então, muito contente. Muito vivo na Patac, em Rhode Island, está lá desde o menino. Luísa está ali na Rotterdam, vinda da América, porque tem intenções de bem promover e bem trabalha num projeto musical. Esse projeto é um projeto grande, muito chato que conhece o povo, Cavardiani e outros, povo, todo mundo também dá-me um suporte nesse projeto, que é um projeto muito, muito bom, mas eu também gosto. Neste momento, agora, você está ali na Tchondaland, na Rotterdam, que grava no estúdio de Danilo Tavares. É uma maneira como você te experiencias, trabalha ali. Ah, ela é incrível, ela é uma pessoa, não te creio só o braçal, não te creio só o braçal, porque ela é uma pessoa nice para a pessoa, ela é uma pessoa direto, direto, direto. E esse talento, ela é muito, ela tem muito talento. Não tem Marlene Lid, fazer cor, ela é uma cantora incrível também. Eu queria agradecer a Marlene para ele entrar nesse projeto. Estou muito contente, por acaso. Tinha gente de Ghana e me dizia, o que eu estou fazendo na Holanda? Eu disse, não estou para gravar, mas o Danilo. Eu disse, gravar? Na Holanda? Por que eu estou na Holanda? Eu disse, não estou para gravar. Luís é alguém que tem prazer em trabalhar em corpo, Bom, antes de música, nós é amigo, não é? E depois, a mim, para me falar a verdade, a única forma de trabalhar em pessoa é primeiro que tem uma humildade. E Luísa tem isso. E no negócio aí trabalha com alguém que traça definições. Então, a gente começa, a gente desenvolve, e depois a gente fala, ok, não se bate bem. E não começa com música, já não se está bem em três ou quatro. E depois, quer dizer, pessoas que têm perspectivas. Têm perspectivas na vida que a população funciona. Hoje, artisticamente, não sei nem se vale a pena o trabalho com música. Mas, ao que trabalha com projetos, então, tem sempre possibilidades de pessoas triunfarem. Não sei, não é uma perspectiva de palco. Inclusive, por detrás disso, tem um projeto de filme, que chama Paradise Land, onde que esse tema de Luísa, regresso, é tema daquele filme. Mas, rapaz, eu não estou a poder pôr hoje em dia na indústria cinematográfica, porque, por incrível, por hipocrisia do destino, nós não estamos a considerar um país de cultura, de tudo em quando, mas nunca tem nem sala de cinema. Então, muito tempo de pôr hoje em dia na indústria de cinema, na Cava Verde, não nunca tem nem sala de cinema. A única maneira de não lançar esse projeto é com música. E ele, nesse aspecto que traz a Holanda, bem, trabalha hoje a perspectiva, de modo que, através de música e com música, também, não pode lançar esse projeto de filme, também lança dentro da escultura musical que nós não temos, aquele projeto de shows musicais. Para pessoas, fica logo de saber quem é que é Luísa Silva. No bem, passa um trabalho de sel que está na YouTube. Um videoclipe que chama Regresso. Acabou a transferança Volta um dia Acabou falar sim É para lá, conta para viver Acabou a transferança Volta um dia Acabou falar sim É para lá, conta para viver Acabou a transferança Volta um dia Acabou falar sim Acabou falar sim É para lá, conta para viver Acabou a transferança Acabou a transferança Volta um dia Acabou falar sim Acabou falar sim É para lá, conta para viver É para lá, conta para viver E um ritmo E um ritmo bem bonito Em Portugal E agora na Holanda Explicam ali tudo este trajeto O que é que você fez Para ali para a Europa? Holanda Não está para Paris Depois não está tornando Regressar para Portugal Mesmo está para a América E ele está para Cabo Verde Ele está para Cabo Verde Mas vai trabalhar para levar Para Cabo Verde Olha, já agora estou para o termino Pode falar o nome das músicas Que você te grava nas mentes Que você te lhe sinta Bom, aquele exótico que eu não te grava hoje É Mamã Terra Para promover a nossa terra Cabo Verde Para mostrar a toda a gente fora Que Cabo Verde é um paraíso Pich, vá para a nossa terra Não tem que querer chorar aqui No sítio de Cabo Verde Não comeu bem Mas, está bem já Se Deus quiser De modo ta fla Que as imagens bonitas de Mário Vaz com certeza também leva mais pessoas ainda para Cabo Verde Luísa, eu quero terminar de desejar bastante sucesso para Bová Pisa, vários palcos não só na América, mas também na Europa para ver hoje mais vezes sucesso Obrigado Caminho da Holanda, já foi descoberto não só para Luísa Silva, mas para tanta gente e Caminho também para estúdios de Danilo Tavares que está a ser descoberto artista, recebendo de França, Luxemburgo tudo bem grave ali na Chondolanda na Rotterdam e se continua, te siga Letras das Ilhas TV nos está no Facebook, nos está no Instagram e também nos está no Youtube sempre nos pode fazer um subscrição nos parte até uma próxima vez Tchau Tchau Um incrível Camo Fala, Camo Fala Mãe minha terra, Camo Fala